E aí galera, beleza? Olha só, no vídeo de hoje nós veremos um força de vendas, na verdade o nosso força de vendas. Ah, o que é um força de vendas? Um força de vendas, nada mais nada menos, é um aplicativo que o vendedor utiliza para poder fazer as vendas dele, cadastro de clientes e estas vendas, pedidos, cadastro de clientes, vão direto para um sistema, ou seja, o aplicativo conversa com um sistema. Neste caso aqui, tanto o aplicativo quanto o sistema que o aplicativo vai conversar é da nossa empresa, ou seja, os nossos clientes que utilizam os nossos sistemas podem fornecer para os seus vendedores este aplicativo para ele fazer vendas, pedidos, cadastro de clientes e outras coisas mais, beleza? Neste vídeo aqui especificamente nós veremos uma venda, um pedido, um atendimento a um cliente, tá bom? Então tá, esta aqui é a primeira tela do aplicativo, aqui em cima tem o CNPJ da empresa que está utilizando o nosso aplicativo, o nosso sistema, ou seja, o nosso cliente. Ali o vendedor vai informar o seu código e a senha para poder entrar no sistema, para poder entrar no aplicativo. Logo que entra, esta é a primeira tela que ele tem. Aqui ele consulta os clientes cadastrados, neste nosso caso aqui, para poder fazer este vídeo, a gente deixou só um cliente cadastrado. Aqui ele consulta os produtos cadastrados e aqui ele consulta diversas outras coisas como o contas a receber, orçamentos que ele já deixou para alguém, pedidos, vendas, as visitas, não vendas que ele fez, que ele visitou e não vendeu, algum tipo de devolução, não, de repente ele tenha que fazer alguma devolução em algum cliente, ele consegue fazer pelo aplicativo, beleza? Vamos voltar aqui para a tela inicial e falar especificamente de um atendimento, de uma venda que é para isto que nós estamos gravando neste vídeo. Então eu vou clicar aqui em atendimento, já vai para a tela do atendimento. Primeiro eu vou especificar que tipo de atendimento que é, no meu caso eu vou fazer um pedido, uma pré-venda. Depois eu vou escolher a condição, veja pessoal, que está tudo na sequência aqui, para o vendedor, para ficar fácil para o vendedor, para ficar intuitivo para ele. Depois eu vou escolher a forma de pagamento, se é boleto, se é cartão de crédito, cartão de débito, enfim, eu vou escolher boleto neste caso, e aqui eu vou escolher o cliente. Neste caso, só tem um cliente cadastrado, mas o vendedor poderá ver apenas os clientes da sua rota, ou seja, apenas os clientes da sua carta de clientes. Um vendedor não consegue ver o cliente de outro, beleza? Então eu vou escolher aqui o único cliente que está cadastrado aqui, se tivesse mais, estariam todos aqui, tá? Escolho esse cliente, e aqui embaixo eu vou clicar para escolher os produtos desse meu pedido. Quando eu clico aqui, aparece, vamos dizer assim, seria o carrinho, ou seja, nessa tela que aparece aqui em primeiro, estariam os produtos que eu já selecionei, como eu não selecionei nenhum ainda, ela está em branco. Então eu venho aqui no mais, aqui embaixo, e dou um clique, e vai trazer para mim todos os produtos cadastrados, todos. O nome dele e o código de barra dele, para eu tirar algum tipo de dúvida, caso eu fico em dúvida entre um e outro, produto muito parecido. Aqui eu posso pesquisar pelo nome do produto, ou até fazer um filtro pelo fornecedor. Eu vou buscar, por exemplo, abacaxi, digito abac, e clico em buscar. Ele traz para mim todos os produtos que tem a palavra abac no nome, tá vendo aqui? Eu vou escolher esse aqui, abacaxi, hortelã com abacaxi. A primeira tela que vem, ele me pede que unidade você vai vender, porque neste caso, vamos olhar aqui, esse produto tem três unidades, eu posso vendê-lo por unidade, por pacote ou por caixa. Então eu vou escolher aqui, pacote. Quando eu busco o pacote, ele já traz o valor do pacote. E inclusive, ele já traz o preço da tabela de preços para este cliente que eu estou fazendo a venda, entendeu? Não necessariamente, para outros clientes, vai ser este valor que puxou aqui, entendeu? Então para cada cliente que eu seleciono, ele traz os preços específicos daquele cliente, da tabela de clientes de preços daquele cliente. Aqui está estoque zero, mesmo estando em estoque zero, ele permite que faça a venda, porque é possível que entre o estoque esteja errado ou entre o pedido e a entrega exista uma alimentação de estoque. Eu escolho aqui a quantidade que eu quero. Eu posso dar um desconto em reais ou em porcentagem. Aqui embaixo, ele me informa, conforme eu for colocando desconto, ele me informa quanto vai sair a unidade. Por exemplo, eu coloquei aqui o desconto em porcentagem. Eu vou aqui e falo que eu quero dar 10% de desconto. Quando eu clico fora, ele me diz quanto é que sai a unidade. A unidade do pacote sai por 12,60. Se eu mudar ali para 20, ele me informa. A unidade do pacote sai por 11,20. Ou seja, independente da quantidade que eu coloque aqui, ele vai me informando sempre quanto é que está saindo a unidade, conforme eu for me fornecendo o desconto ou não. Beleza? Aqui embaixo, ele me bota o cálculo do total, por quanto que vai sair. E eu clico em salvar. Salvei. Joga este produto com os valores que eu coloquei aqui para a minha tela de volta. Na verdade, eu joguei lá para a minha tela de carro, o meu carrinho. Ele está lá já, mas eu volto aqui para eu buscar mais produtos. Está vendo? Então, aqui está cinza, porque eu já escolhi esse produto. Se eu limpar aqui em cima e fazer uma nova busca, ele busca todos os produtos. E eu posso escolher outro. Eu vou escolher um outro qualquer aqui, para a gente dar uma olhada no carrinho e já fechar esse pedido. Vou escolher o cupuaçu polpa. Vou escolher aqui a unidade que eu vendeu. Nesse caso, eu vendeu por unidade. Coloco aqui que eu vou vender 5. Não vou colocar desconto. Aqui ele me mostra certinho quanto é que saia a unidade. Está saindo por 1,70, que é o valor ali em cima. Já que eu não coloquei desconto, não mudou. Aqui ele mostra o cálculo para mim, do total menos o desconto. E eu salvo. Nessa condição, volto aqui para a tela para poder fazer outro pedido. Para inserir outro produto. Mas eu vou voltar lá para ver o meu carrinho. Volto aqui no topo e clico na setinha para a esquerda. Eu volto para a tela, que é o meu carrinho. Eu tenho dois produtos já nesse pedido. A hortelã com abacaxi e o cupuaçu polpa. Se eu quiser colocar mais produtos, eu clico aqui embaixo no mais. Como eu não quero, eu já quero finalizar esse pedido. Eu volto na setinha aqui em cima. E eu já volto aqui para o meu pedido. Ou eu clico aqui em resumo. Vejo o resumo que eu quero para esse pedido. O resumo deste pedido. Ou eu coloco aqui algum tipo de observação. Cliente pediu para entregar à tarde. Mando essa informação no pedido. E clico aqui em salvar. Quando eu clico em salvar. Ele pergunta se eu quero realmente essa ação. Porque eu posso tocar no botão sem querer. Eu confirmo que sim. Automaticamente, este pedido já é enviado lá para a empresa. Ou seja, a empresa já recebeu este pedido. Dali ela transforma em venda. Ela altera se for o caso. A quantidade. Se de repente o estoque não estiver em acordo. E assim por diante. Volto aqui para a tela. Inicial. E vou aqui em consulta. Quando eu clico em consulta. Eu consigo clicar aqui em pedido. E ver os pedidos que eu já fiz. Ou eu faço um filtro. Um filtro para eu saber aqui. De quanto. De que intervalo de tempo. Por exemplo. Eu posso. Neste filtro. Eu posso. Buscar. Data. Eu posso colocar um dia anterior. E falar. O que que eu. Fiz de pedido ontem. Um determinado dia. Um determinado semana. Ou. Automaticamente. Aqui já traz os pedidos feitos no dia. Que é este pedido que eu acabei de fazer aqui. Para este cliente. Se eu der um clique aqui. Abre o pedido. O detalhe do pedido. E se eu voltar aqui. Eu volto para a tela inicial. Do mais um voltar aqui. Volto para a tela inicial do aplicativo. Onde eu posso. Ou fazer um atendimento. Ou um cadastro de um cliente. Ou consultar produtos. Ou fazer alguma consulta. Outra diversa. Beleza pessoal. Neste vídeo. A gente viu como é que se faz um atendimento. Uma pré-venda. Um pedido para um cliente. Em outros vídeos. A gente coloca outros detalhes aqui. Do nosso aplicativo. Que é o nosso Força de Vendas. Beleza. Muito obrigado por ter assistido até o vídeo aqui. Se você tem alguma dúvida. Faça contato com algum desses nossos canais aqui embaixo. O e-mail. O WhatsApp. Telefone. Que a gente responde para vocês. Na hora. Beleza. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no nosso canal. Curta o nosso vídeo. Compartilhe. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Vamos lá.